A matemática e a filosofia da biologia A biologia é uma ciência empírica que busca compreender os fenômenos biológicos do mundo natural. A matemática, por sua vez, é uma ciência formal que se ocupa do estudo das quantidades, das estruturas e das relações entre elas. Embora essas duas áreas possam parecer distintas, a matemática desempenha um papel fundamental na biologia moderna. Uma das principais contribuições da matemática para a biologia é a modelagem matemática, que consiste em usar equações e fórmulas matemáticas para descrever e explicar os processos biológicos. Por exemplo, modelos matemáticos são frequentemente usados para estudar a dinâmica de populações, a propagação de doenças, a evolução das espécies e muitos outros aspectos da biologia. A matemática também é essencial para a análise de dados biológicos. A análise estatística é uma ferramenta poderosa para extrair informações úteis de conjuntos de dados biológicos, como dados de sequenciamento genético, dados de expressão gênica e dados de imagens biológicas. A análise estatística permite que os biólogos identifiquem padrões, relações e correlações nos dados, o que pode levar a descobertas importantes. Além disso, a matemática é fundamental para o desenvolvimento de tecnologias biomédicas avançadas, como a ressonância magnética, a tomografia por emissão de pósitrons e a espectroscopia por ressonância magnética. Essas tecnologias permitem aos biólogos visualizar processos biológicos em níveis microscópicos e moleculares, o que pode levar a uma melhor compreensão dos mecanismos subjacentes. A matemática também tem implicações filosóficas para a biologia. Por exemplo, a matemática pode ser usada para entender a complexidade da vida e a evolução das espécies. O biólogo e filósofo Ernst Mayr argumentou que a biologia é uma ciência histórica e não pode ser reduzida a leis matemáticas universais. No entanto, outros filósofos argumentam que a matemática é fundamental para a biologia, e que as leis matemáticas podem ser usadas para explicar muitos aspectos da biologia. Em conclusão, a matemática é uma ferramenta essencial para a biologia moderna. Desde a modelagem matemática até a análise de dados, a matemática é fundamental para a compreensão dos processos biológicos. A matemática também tem implicações filosóficas importantes para a biologia, e a relação entre matemática e biologia continua a ser um tópico de pesquisa e debate entre os filósofos da ciência.